Vamos de mais corredeira Vamos beber, vamos chorar Simbora, Duarte! Gasson, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu morro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Gasson, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Larga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem que abraça Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama de vermelho que vai se levantar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de vermelho que vai se levantar Hoje choro de ciúme Uma garrafa Hoje vou embriagar Hoje vou embriagar Avenida Mox Amor 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 Amor